Bem-vindos ao meu canal Arama Tropical, continuando aí as nossas resenhas das miniaturas da Liga da Justiça, da Jequiti. Eu já trouxe pra vocês a tradicional, que abrange os três super-heróis na capa da fragrância, né? Que é o Batman, o The Fresh e o Super-Homens juntos. O Justice League, né? Que foi a primeira fragrância, a primeira miniatura da Liga da Justiça para a Jequiti. A segunda foi a do Batman, ó. É do Batman sozinho. Diferente da tradicional, que é a Justice League, que abrange os três super-heróis principais, os três protagonistas, né? Da Liga da Justiça. Na do Batman, diferente da outra, que é um fulgé refrescante, o caminho olfativo, né? Essa daqui, gente, o caminho olfativo é um fulgé vibrante. Então, quer dizer que ela é fresca também, igual a tradicional, só que ela é mais vibrante. Ela é mais impactante, ela é mais forte, tá? A desodorante colônia Batman possui uma fragrância poderosa que traduz a determinação e o mistério desse embatido herói da noite, ó. Vocês sabem aí que o Batman, ele só trabalha à noite, né? Ele prefere à noite do que o dia aí para fazer suas perpressas, né? Suas aventuras, tá? Segundo o site fragrância, gente, e segundo o próprio site da Jecti, ele é um fulgé vibrante, refrescante, inspirado no bilionário de Gottman City, o Bruce Wayne, né? Cua identidade secreta é o personagem Batman. A fragrância do homem morcego traduz a determinação e o mistério desse embatido herói da noite, né? Para quem não sabe aí, Batman é o homem morcego, né? Povoou aí os imaginários das crianças, dos meninos, das meninas. Aí quem cresceu assistindo, né? Os desenhos do Batman, quem era fã, quem adorava o Batman. As notas de topo dele tem bergamota, mandarina, limão e melão. Por isso que é um fulgé refrescante e vibrante, né? Por causa que, ó, só a nota, só a nota de... já abre só com frutas cítricas, né? As notas de coração, cardamomo, maçã, muguetes e flores aquosas, né? Flores aquosas, o que quer dizer? Flores aquáticas. E ele fecha com sândalo, patchouli, âmbar e musk, tá? Diferente do Justice League, da primeira que eu trouxe para vocês, que eu não consegui achar nenhuma nota do Batman, eu consegui. E a do Super Homem que eu vou trazer em seguida dessa resenha para vocês, também eu consegui as notas, tá? Agora eu vou aplicar na minha pele para falar para vocês o que eu sinto da Liga da Justiça Batman. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, um cheiro totalmente diferente da tradicional, da Justice League. Lembra que eu falei que a Justice League eu acho bem parecida, eu acho idêntica ao Aire, da Jequiti, né? A Justice League é bem fresquinha, é bem pós-banho, bem para o verãozão, né? A Justice League eu sinto ela bem, a cara do Aire, da Jequiti, igualzinha, por ser extremamente refrescante, por ser pós-banho, por ser verão, né? A do Batman é totalmente diferente, o cheiro, nossa! Nossa, é vibrante mesmo. Por isso que a outra é um fougé refrescante e essa é um fougé vibrante. É bem mais forte, tá? Essa daqui do Batman, eu indico ser usada mais para o outono e inverno, viu gente? Porque ela é bem amadeirada. Ela é refrescante, mas eu... Pelo menos na minha pele, fica mais presente as madeiras do que as flores, as notas aquáticas, tá? Ele é bem vibrante, ele é bem forte, ele é bem impactante, eu acho que não combina nada para o verão não, tá? O Justice League, o da Liga da Justiça tradicional, dos três super-heróis, eu super indico para o verão. Vai na mesma vibe do Aire, do perfume Aire da Jequiti. Agora a do Batman não, a do Batman é bem forte, olha que linda. O líquido, vocês podem ver, é amarelado, ó. Muito bonito. Eu indico totalmente para o outono e inverno, viu? A do Batman. É bem forte, é bem amadeirada. Nossa, eu sinto muito o âmbar, o musk e o patchouli, tá? E quase não sinto nenhuma flor. Nossa, eu quase não sinto o limão, o melão, as notas aquáticas, a bergamota, o cardamoma, a maçã, a mandarina, as notas de topo e as notas de coração eu não sinto. Pelo menos na minha pele, tá? Eu sinto bem ele super amadeirado, tá? Na minha pele ele fica bem amadeirado. É totalmente diferente do tradicional, tá? Justiça e League, que é os três super-heróis aqui na capa, né, da miniatura. E essa é só a do Batman. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm essas três miniaturas da Liga da Justiça da Jequiti, essa trilogia, tinha também o Aquaman, tinha a da Mulher Maravilha, tinha a da Arlequina, pras meninas, tá? Mas já foram tirados de linha. O Aquaman, a Mulher Maravilha e a da Arlequina, a Jequiti já tirou de linha. Agora só permaneceu a dos três mesmo, né? A do Justiça e League e só a do Batman e só a do Super-Homem, tá? Então aí vocês, quem quer, quem tem interesse, corra comprar logo, porque daqui a pouco a Jequiti também já tira de linha, porque tira de linha muito rápido. Infelizmente, tá? Porque são maravilhosos. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.